Seja bem-vindo, vamos iniciar a nossa aula aqui com muito carinho para você, curso de organização de imóveis descomplicado. A intenção é ajudar você a entender de fato, de forma leve, objetiva, de forma didática, com muito carinho. Então acompanhe até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir atender muito bem o seu cliente, conseguindo regularizar imóveis em todos os sentidos, imóveis urbanos, imóveis urbanos, imóveis rurais, imóveis comerciais, é importante que você saiba incorporação, qualquer tipo de imóvel. A ideia é essa. Nós vamos focar aqui nos imóveis urbanos para que você possa conhecer de fato o sistema de organização. Então vamos juntos, peço que você me acompanhe, seja especialista, quem faz tudo não faz nada. Então é importante a especialização nesse ramo, cuidado com cursos que prometem dinheiro, que você vai ganhar dinheiro, um milhão por mês, um milhão, cem mil reais em dois meses, isso não existe. O que um professor digno, ético, que tem realmente conhecimento no assunto pode prometer para você é prática. Prática sim. Prática, conhecimento e o resto depende de vários fatores. Claro que nós queremos que você atinja o sucesso. Eu quero que você atinja o sucesso, seja o conceito de sucesso que for para você. Mas depende de muitos fatores. Então a gente precisa tomar cuidado, não seja enganado não. Nós estamos aqui para ensinar conhecimento. Estou aqui para ensinar para você, para te dar conhecimento, mas não ilusão. Não sou vendedor de ilusão e não vendo o curso para me ter no dinheiro, igual muita gente faz, cada um faz o que quer. Eu acredito que a vida é uma só, a gente faz a que paga aqui. Mas a intenção não é desmotivar você, dando a entender que você não sabe fazer, que você é incompetente. Porque muitos cursos fazem isso com a gente, né? Você faz o curso sem ter depressão. Porque você começa a fazer o curso, você fala, poxa, é tão fácil assim eu não consigo. Então a ideia não, é falar a verdade aqui. Te entregar conhecimento. Precificação, como fazer passo a passo, é essa ideia. Tá bom? Vamos juntos. Então vamos lá. O que eu quero trazer para você? O que é importante? É muito importante, nesse momento, nessa aula, que você saiba que regularização de imóveis explique para o cliente isso. Eu preciso explicar para o cliente isso. As pessoas, os leigos, fazem confusão. Muitas pessoas acham que a regularização registral também vai impactar nas questões administrativas. Ou vice-versa, que a regularização administrativa vai impactar na regularização chamada regularização registral. Não, não é assim. Lindo da teoria, nós tivemos uma lei. A lei de concentração dos atos na matrícula do imóvel. Só que o Brasil é um país muito assim. Nós temos muitas leis. Então tá de chorar. Se você pegar a Constituição Federal, se você ler meio triste, meio carente, você vai chorar. Vai chorar. Escuta o professor que eu já tava te falando. Você já parou para ler a Constituição Federal? Você chora. É lindo na teoria, mas na prática é diferente. E quando nós falamos da lei, dos atos concentrados na matrícula do imóvel, é que nem o documento único. Que agora parece que vai, né? Agora parece que vai. Mas fato que nós temos uma situação na teoria e outra situação na prática. Então muitas pessoas acham que fazendo a regularização no cartório de imóveis, você consegue fazer automaticamente na prefeitura ou vice-versa. E não. O Brasil, o sistema não é interligado, não. São regularizações diferentes. Regularização no cartório de imóveis, eu faço através de meios judiciais, extrajudiciais, administrativos. E eu consigo, através de ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos extrajudiciais, feitos através da escritura pública e depois devidamente registrado no cartório de imóveis, eu consigo regularizar o imóvel e depois eu vou regularizar na prefeitura. Mas são regularizações diferentes. O sistema não é integrado. Não é porque eu fiz uma, eu fiz a outra. É possível ter um imóvel irregular na prefeitura e regularizado no cartório. É possível o inverso. Um imóvel regularizado no cartório e irregular na prefeitura e vice-versa. Não podem trocar as bolas aqui. Então, tanto faz, né? Eu preciso saber que são regularizações diferentes. O mundo ideal é que eu faça a regularização primeiro, registral, ou seja, eu faço a regularização registral no cartório de imóveis competente e, posteriormente, eu faço a regularização administrativa na prefeitura. Tá bom? Então, é muito importante isso, hein? Quando o cliente, ele pergunta pra você, ah, então na prefeitura também vai ficar ok. Você fala para o cliente, né? Você fala, não. Vai ficar regularizado no cartório, o imóvel passa a ser seu, no cartório de imóveis, onde realmente existe o reconhecimento que você é dono e na prefeitura, depois, posteriormente, vamos tentar regularizar. Então, é assim que funciona. Eu não posso pular, né? Etapas. O correto é primeiro fazer a regularização registral e depois a regularização da prefeitura. eu consigo fazer com mais facilidade. Nós temos o direito notarial, temos o direito registral. O direito registral notarial, de fato, é o conjunto de normas positivas, genéricas, né? Inclusive, destinada a regularizar imóveis, sim. Manter público imóvel, informações públicas, organizar, né? O grande objetivo é destinar regras a governamentar, sim, e disciplinar as atividades registrais no Brasil, né? Esse é o objetivo do direito registral, do direito notarial. Mas eu não posso falar que uma regularização supra a outra ou uma acaba regularizando a outra. Seria um grande erro, um grande equívoco. Então, cuidado, tá bom? São regularizações diferentes. O ideal é que a gente tenha um imóvel regular no cartório de imóveis, porque, assim, somos proprietários, somos donos, e regularizado na prefeitura, porque nós temos uma situação totalmente regular. Mas nem sempre isso ocorre. O advogado que atua em regularização de imóveis, ele vai analisar no primeiro momento se é caso de regularização administrativa ou é caso de regularização registral. São regularizações diferentes. E tem que explicar para o cliente, porque ele faz confusão. Isso eu trago como exemplo, por analogia, um advogado que faz o divórcio, um advogado advogado, e não explica para o cliente que ele precisa averbar o divórcio no cartório. Se ele não averbar, não gerou publicidade. A sentença por si só, seja homologatória ou não, ela não faz efeitos. E eu preciso, de fato, registrar, averbar, senão não tem efeito. E isso acontece também com o inventário. Você faz o inventário por escritura pública, inventário extrajudicial. Você faz o inventário judicial, formal de partida. E você não leva no cartório de imóveis para averbar, registrar, o tempo que vai registrar, não resolveu nada, porque continua irregular. Só é dono, só temos que falar isso para o nosso cliente, só é dono quem tem o imóvel no seu nome. O imóvel no seu nome é a certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade atualizada. Qualquer outro documento, carta de justificação, carta de rematação, formal de partilha, qualquer outro documento que eu tenha, pode ser timbrado ou não, não serve como um suple, o registro de imóveis. Então, o único documento que me faz proprietário é uma segurança relativa, não absoluta, não temos nada de segurança absoluta no Brasil, mas é a certidão de propriedade atualizada. Então, cuidado. Importante você saber, nesse início, que certidão de propriedade é o único documento que faz prova de propriedade. Nós temos a certidão de propriedade, temos a certidão de matrícula, a certidão de transcrição, de fato, são os únicos documentos que vão fazer que eu prove que eu sou dono, proprietário. Escritura pública não prova que ninguém é dono, o brasileiro pensa isso, né? Quantos advogados, advogadas, que não são da área, corretores, corretoras, porque muita gente acha que advogado, sabe tudo, advogado, advogada, mas não, o advogado que sabe tudo, na verdade, não sabe nada, porque não dá pra saber de tudo, é muita informação. Então, como que eu vou falar com uma advogada, advogada, para o meu cliente? Não, você é dono, sim. A senhora é proprietária, sim. Aí eu olho, ou já olhei antes, ela tem escritura pública, ela ou ele. Escritura pública não faz ninguém dono, hein? Se você ou seu cliente tem escritura pública só, não é dono, não é proprietário. O que você é, o seu. Escritura pública, carta de reivindicação, carta de rematação, contrato de gaveta, qualquer título, inspeção de direitos possessórios, inspeção de direitos editais, qualquer tipo, hein? Compre e venda, promessa, compromisso, qualquer tipo de contato de gaveta, seja o título que for, carta de reivindicação, carta de rematação, formato de partilha, sentença de divórcio, compartilha, qualquer documento que eu tenha em mãos não me torna proprietário. Eu sou um poceiro, um possuidor. O único documento que me torna proprietário é a certidão em propriedade atualizada. Então, isso é muito importante. Por isso, o advogado, a advogada, no seu primeiro atendimento, precisa da certidão em propriedade atualizada. Precisa analisar isso para que possa fazer posteriormente o registro. Tá bom? Então, cuidado com isso. O direito notarial, o direito registral, nós temos termos diferentes. Registro é transmissão, em vida ou em morte. Registro. Averbação são informações que eu vou incluir a matrícula para que essa matrícula, eu consiga, através da matrícula, gerar publicidade. São situações diferentes. Então, cuidado com isso. O que é direito registral e notarial, professor Juro? Historicamente, o desenvolvimento das relações privadas e a especialização, a de vinda da evolução dos contratos, fizeram, sim, surgir um instituto que pudesse assegurar, de forma escrita e perpétua, a validade plena quanto ao inteiro teor da manifestação de vontade dos contratantes. E bem como, também, o que é preciso no momento, né, quando a celebração do ato. Então, no Brasil, doutrinadores consideram que a atividade notarial, que é o tabelão de notas, que lava a escritura pública, faz procuração, reconhece firma, e o registral, a atividade registral, que é o cartório de imóveis, competente, surgiu, efetivamente, com o chamado registro do vigário, né, nome esquisito, né, estranho, porque dá entendendo o registro do vigário, isso aí não vale nada, usamos até hoje, mas é a nomenclatura utilizada, registro do vigário. Surge aí a lei 601, de 1850, e depois o decreto, posteriormente o decreto, que é o decreto 13, 18, de 1854. Isso aconteceu, a medida pela qual a igreja católica passou a obrigar a legislação da aquisição de posse, ou pela posse, através do registro em livro próprio, com fito, de diferenciar, com o objetivo de diferenciar as terras públicas e as terras privadas. Então, isso foi início no Brasil de direito registral, e aí o que eu trago pra você, e isso é muito importante, por isso até hoje nós temos a certidão paroquial, né, que é uma certidão demorada, não é tão simples, você conseguir, mas consegue, e você consegue fazer uma busca do passado. Eu trago vários exemplos, o direito registral, ele é importante, não só na regularização de imóveis, porque ele prova que realmente é dono, ou eu consigo, através do direito registral notarial, instrumentos pra conseguir regularizar o imóvel, mas eu consigo também no direito registral fazer pesquisa. Eu nunca vou esquecer, é um cliente que eu atendi, e um pai, muito preocupado, a filha ia casar, e o rapaz falava que era dono de tudo na cidade, o pai conseguiu, não sei como, se abriu a carteira, se tirou xergos, se tirou foto, não sei, mas conseguiu os dados do rapaz, e a gente, na época, a minha equipe foi contratada pra fazer uma pesquisa de direito registral, e nada apareceu no nome do rapaz, o rapaz não era dono de nada, poderia ter contado de gaveta, mas o que eu quero trazer pra você, que o direito registral você consegue brincar, você consegue descobrir, a certidão é pública, então você consegue fazer pesquisas para saber se a pessoa é proprietária ou não, você consegue pesquisar, inclusive a cadeia histórica, você vai solicitar título anterior, toda matrícula tem título anterior, título anterior, título anterior, você vai cair numa área maior, você vai descobrir o que era naquela área, o que foi feito naquela área, tem certidão vintenária, quinzenária, trintenária, certidões que nós vamos levantar o fator histórico, então o direito registral é muito interessante nesse sentido, quando nós falamos aqui dessa situação também, algo que me chamou atenção, me marcou também, dois irmãos me procuraram para fazer uma pesquisa, por quê? Alegaram que naquele imóvel tinha fantasma, eles fizeram um prendimento, vários sobrados, pegaram uma área muito grande, fizeram vários sobrados, só que as pessoas desistiam logo após ter comprado aquele sobrado, alegando que tinha fantasma, essa era a alegação, então eles me procuraram para saber se tinha como provar isso, não tinha fantasma não, porque o professor Júlio não é o padre querido, mas de fato eu fiz o levantamento e consegui através da certidão paroquial, que é uma das certidões mais antigas que nós temos em termos registrais no Brasil, naquela certidão foi demorado o acesso, mas conseguimos, nós conseguimos provar que ali tinha verbações que pessoas foram sepultadas ali, se tinha fantasma ou não, vai de crença de cada um, mas que pessoas foram sepultadas ali, talvez dali que surgiram os boatos, surgiram os boatos na cidade, a pessoa comprava o lote ou comprava o sobrado já, passava em algum lugar, você comprou ali, meu Deus, você fez besteira, falam que ali tem fantasma, depois ela queria o destrato, ou queria desistir, ou fazia uma ação de rescisão de contrato, ou notificava, então daí surgiu esse boato, então olha como o direito registral é interessante, você consegue descobrir as coisas no direito registral, por isso a importância da regularização de imóveis, a ideia é descomplicar mesmo, então nós temos a origem de fato com a lei 601, essa lei de 1850, e o decreto 1318 de 1854, veja que é antigo, de fato a medida pela qual a igreja católica, por isso a certidão paroquial existe até hoje, passou a obrigar a leituração da aquisição pela posse, importante isso, e a ideia era essa, separar as terras públicas das terras privadas, sempre tem interesse por trás e livro próprio através do registro, com isso a gente também nascia o Instituto, que fora da denominação como direito notarial e registral, foi o nome do ramo do direito público, que atualmente possui como regramento artigo, 236 da Constituição Federal, e também as leis a 8935, de 94, muito conhecida, e a Lei 6.1573, que é a tão famosa Lei de Exos Públicos, tão importante isso, o artigo, o 236, ele esclarece o que? Que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privativo por delegação do Tribunal de Justiça, do Poder Público, ou seja, quando nós falamos vou usar o cartório e vou fugir do fórum, está errado, porque o fórum eu estou usando o Poder Judiciário de forma direta, quando eu uso o cartório de imóveis ou tabelhão, eu estou utilizando o Poder Judiciário, mas por delegação, de forma indireta, por isso chama cartório, extrajudicial, porque cartório e judicial, mas fora do fórum, então essa é a judicial, essa é a ideia, e nesse sentido também é importante explicar que os serviços notários e de registro são prestados por profissionais do direito, de fato são consultores que passam, ou pelo menos deverão passar em concurso de prova de títulos e provas de títulos, para serem investidos na delegação de um cartório, o termo correto, o termo que é usado, serventia, para que possam exercer essa delegação do Tribunal de Justiça, porém em caráter privado, então essa é a ideia, a equipe do cartório atualmente é CLT, CLT, o escrevente, os auxiliares, e o único concursado de fato é o oficial, aquela regra que passava de pai para filho não existe mais, então um boato que você, que está se especializando em relação a imposto, você não pode falar um negócio desse, algo que não existe mais é a intenção de quebrar esses boatos no curso também. Eu trago para você que a Constituição Federal de 1988, na sua originária formulação, cuidou sim da função notarial e registral nos termos, nos termos do artigo 236, e aí a edição da chamada Lei dos Notários e Registradores, conhecida também, ou Lei dos Cartórios, também como foi conhecida, que é a Lei 8935 de 94. Essa lei, ela veio trazer maior segurança tanto ao agente delegado, ao oficial de cartório, quanto ao mundo jurídico também, como um todo, uma vez que disciplinou de fato a forma exaustiva e os direitos e deveres de competência de cada serventia. Então cuidado, cada cartório tem a sua função, tem a sua atribuição, quem trabalha com registro de imóveis, quem trabalha com regularização de imóveis, tem que saber, porque nós usamos o cartório de um jeito ou de outro. Quando fazemos uma ação judicial, temos que levar essa ordem judicial ao cartório para regularizar o imóvel, seja o uso campeão, seja a indicação compulsória. Quando usamos o meio extrajudicial, a mesma coisa, temos que registrar essa escritura pública. E quando usamos também meios administrativos como a REURB, a mesma coisa, porque nós temos que registrar essa certida da regularização fundiária onde? No cartório. Então eu costumo dizer que regularização de imóveis não dá para fugir desse tema, direito notarial, direito registral, porque é o fim, é o fim de qualquer procedimento que você vai usar para entregar o que o seu cliente quer. Então é importante isso, tá bom? Então voltamos na próxima aula aqui, agradeço a você, parabéns por ter acompanhado, tem muita coisa para a gente falar e certamente você vai ficar craque no assunto, a ideia é essa, então até já. Muito obrigado.